Tá aí pessoal, chegada da treva aí que dá acesso a Itatinha, essa da Terezinha A BR-116 né, a Rio Bahia, mais conhecida aí Tá aí, muito artesanato pra se vender Vamos cruzar a linha do trem Opa, balança um pouco Tá aí ó, Itatinha Cidade aí, Itatinha É um pouco que vive muito do artesanato aqui né Uma visão que vocês podem ver aí, é uma reta que não acaba quase Aqui dá aproximadamente a uns A uns 180 quilômetros eu acho hein 180, 170 quilômetros aí de Na capital salvadora aí, na Bahia Cidadezinha aí no interior, Itatinha Vocês podem ver aí, pequena cidade né Alguns postos aí, onde apoio Tem aí o parque dos coqueiros Então se vai chegando Aí vão o povo sinalizando que obra na pista Sinal que estão conservando bem aí Com o recurso do pedágio Pedágio, bastante, bastante pedágio Isso aí Isso aí Tá aí o parque dos coqueiros Olha o posto aí Grandinho o posto aí Aê, vamos ter que parar Dá um par e siga aí Parar Diminuindo a velocidade Vou obedecer a sinalização aí Do pessoal do pedágio Das obras Eu sou o segundo da fila A fila vai ficar Aqui um pouquinho ela já fica grande Vocês podem ver A placa de salvadora mais pra frente Feira de Santana vem antes Depois de treva aí de Itatinha Segundo acesso Aê, Kiko Bonese Viajando pelas estradas do Brasil